Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos iniciar nossa disciplina de lógica de programação. Lembrando que lógica de programação, ontem eu tinha falado que seria na sala de baixo, mas vai ser aqui nessa sala porque mudou, né? Essa sala era a Info 2, agora é a Info 3. Então, sexta-feira, lógica de programação, a nossa aula será aqui, tá certo? Então, lógica de programação. Nós vamos aprender a trabalhar o pensamento computacional. Então, o foco dessa disciplina não vai ser aprender uma linguagem de programação. Vai ser trabalhar o pensamento computacional, tá? Hoje, mais do que nunca, em 2023, vocês, até eu perguntei no primeiro dia, muitos de vocês disseram que queriam novas oportunidades, queriam fazer esse curso para ter novas perspectivas profissionais. Tem pessoas que querem mudar de área. E por que escolher esse curso, né? Essa disciplina aqui, ela é uma das disciplinas mais importantes. Talvez você, nesse momento que eu esteja falando, você não tenha noção da importância do que é você ter um pensamento computacional, você saber programar. A linguagem de programação, ela é mais importante do que a lógica, ou melhor, a lógica de programação é mais importante do que a linguagem de programação. Então, acho que teve uma pergunta que alguém fez, né? Qual era a linguagem mais importante? E eu falei que o mais importante é você saber programar. O mais importante é você saber resolver problemas. O mais importante é você saber arquitetar soluções. O mais importante é você olhar e conseguir montar na sua cabeça uma arquitetura para resolver um problema. E por que isso é importante? Porque hoje tudo é programação. Então, se você vai no ônibus, tem uma máquina que vai fazer, captar, na verdade, né, ali o código do seu cartão para fazer a liberação do seu acesso no transporte. Dentro daquela máquina tem um circuito eletrônico. E dentro do circuito eletrônico existe uma programação embarcada. Existe alguém que programou um software, que a gente chama de software embarcado, para estar fazendo a captação do código do cartão VEM, por exemplo. Ou da digital, né? Então, tudo isso é programação. Outro exemplo, o carro. Antes o carro era mecânica pura. Antes, para você ter a ignição no cilindro lá do carro, a sequência de ignição era mecânica pura. Hoje você tem a sequência da ignição de forma eletrônica. Então, você tem a injeção eletrônica, você tem o módulo, a central eletrônica. Então, no carro tem programação. Tudo isso ali é uma programação. Esse é ar-condicionado. Então, eu pressionei aqui, né, pressionei. Ele ligou, eu posso mudar a temperatura. O que está acontecendo aqui? Não é mágica. Aqui eu tenho um emissor infravermelho. É a mesma tecnologia da televisão. Então, se você olhar aqui, tem um emissor infravermelho. E se aqui tem um emissor, supõe-se que lá tem o quê? Um receptor infravermelho. Mesma tecnologia da televisão. Então, o fabricante, ele tem um time de desenvolvedores. E ele precisou de quê lá? De programadores. Precisou de alguém para montar. Precisou de alguém para fazer toda a ligação elétrica. Mas precisou de alguém para programar. Então, a programação é fundamental hoje. Se você entrar no Cato, no LinkedIn, em Infojobs, em vários sites de programação, você vai ver, ou melhor, em vários sites de empregos, e rede social de emprego, rede social profissional, que é o LinkedIn, você vai ver que eles exigem programação. Então, é muito importante você ter esse pensamento computacional. mais do que a linguagem de programação. Você precisa ter o pensamento computacional, saber programar. E você vai ver nessa disciplina que ter o raciocínio computacional é extremamente importante. Porque é isso que as empresas querem. Então, existem várias oportunidades. Eu vou deixar para vocês pesquisarem em casa. Eu já fiz vídeo no canal mostrando, entrando, depois vocês podem olhar, entrando no LinkedIn, entrando no Cato, entrando em vários sites de emprego. Existe muita demanda. Sendo que existe poucos profissionais qualificados. Existe poucos programadores. Então, é muito importante essa disciplina. Essa disciplina, ela vai ser a base. Vocês vão estudar no próximo módulo, CLP. Vocês estão estudando microcontroladores. Vocês vão estudar supervisório. Então, tudo isso está em cima de uma base chamada lógica de programação. Se você não souber programar, se você não tiver o pensamento computacional, você não vai conseguir desenvolver bem essas disciplinas. Por exemplo, lá no CLP você vai ter o LADER, que é a linguagem de programação para o CLP. No supervisório não tem muita linguagem de programação, mas tem uma parte de programação, sim. para você fazer toda a lógica de interface dos elementos, das tags. Você precisa ter a noção de programação. Microcontroladores nem se fala. Nós estamos estudando Arduino, você vai precisar aprender. Então, oportunidades existem. Existem oportunidades para você trabalhar como um programador sendo um empregado, ou seja, carteira assinada de empresas. Existe a oportunidade de você ser um programador freelancer, ou seja, você prestar um serviço, ou seja, ser um CNPJ. Existe essa oportunidade. Existe essa oportunidade também de você ser um professor, como é o meu caso. Então, para você ensinar programação, você precisa o quê? Saber programar. Não faria sentido eu estar ensinando programação se eu não soubesse programação. É uma oportunidade. Não deixa de ser um hobby. Você saber programar é uma habilidade que você acaba desenvolvendo e você acaba gostando de programar. Não tem... Existem poucas áreas que você... Na verdade, assim, muitas oportunidades no mercado você consegue fazer mesmo sem gostar. Mas essa área de programação você precisa gostar. É muito difícil encontrar alguém que trabalha com programação que não gosta de programação. É fácil você encontrar alguém da indústria poxa, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não gosto. Mas se você encontrar eu posso dizer assim 99% dos programadores eles gostam de programar. Então você precisa gostar. Quem não gosta nem continua. É uma área que você precisa estar em constante aprendizado. Não é a área que você ah, estudei, peguei um diploma, pronto. Não precisa estudar mais. Não. Você vai precisar estudar mais. Estudar sempre. Porque é a área que está sempre se atualizando. Então por isso que as empresas elas querem programadores que gostem de programar. então isso fica muito claro em muitas empresas que eles olham para ver se a pessoa gosta mesmo do que está fazendo. Olha a rede social para ver se a pessoa está vivendo ali a programação. Então a maioria das pessoas dos programadores que eu conheço amam programar. Eu gosto de programar. Depois que eu conheci a programação eu conheci eu conheci a eletrônica no curso técnico fiz curso técnico em manutenção automotiva aí por conta da eletrônica eu fiz engenharia eletrônica e na engenharia eletrônica eu 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 comecei a programação e depois não consegui sair mais e não vou sair mais. porque a área era boa a área é assim programar é muito bom e só para encerrar essa primeira parte é muito bom você ganhar dinheiro fazendo o que gosta. É muito bom você ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. Quando você transforma o seu hobby aquilo que você está sempre fazendo na sua profissão. As pessoas podem até falar para mim se você ficar trabalhando todos os dias e dizer não eu gosto de fazer isso aqui. Então essa disciplina vocês vão eu vou trazer vários exemplos vários projetos vários exercícios práticos não é? Tanto nessa quanto em me controladores e e a ideia é ser uma disciplina divertida é aprender não é? Fazendo aprender se divertindo e e o conhecimento ele o nosso cérebro eu acho que eu falei isso na primeira aula também o nosso cérebro ele aprende mais quando a gente está se divertindo do que quando a gente está sendo forçado a aprender tá? Então eu não quero aqui ninguém forçado a aprender eu quero que aqui estejam pessoas que queiram aprender que gostam de aprender certo? Alguém tem alguma dúvida? Aí perguntar sobre a área de programação as oportunidades pergunta na verdade eu sou bem leigo nessa parte de eletrônica então eu queria perguntar o seguinte se a área de programação ela está diretamente ligada à questão de montar um circuito eletrônico ou a questão da eletrônica na prática os componentes eletrônicos tem alguma ligação ou é distinto? quer dizer a pessoa que trabalha com programação ela necessariamente tem que saber montar circuitos eletrônico saber a parte de eletrônica fisicamente então eu estava até falando com o meu colega ontem ele é programador mas só de software ele estava falando que hoje em dia é um diferencial você ser um devop um devop é um cara que tem a visão do todo então quando você tem a visão do todo você consegue você basicamente consegue pegar um projeto do início ao fim você consegue pelo menos gerenciar um projeto do início ao fim obviamente que você não precisa saber executar operar 100% do processo que ninguém é bom em tudo mas se você tiver a visão do início até o fim você consegue gerenciar o processo então hoje em dia estão as empresas querem pessoas que tem uma visão do todo não é obrigação aquele que programa necessariamente precisa saber montar o circuito não é uma obrigação mas se você souber fazer você vai ter um diferencial entendeu por exemplo eu sou formado em engenharia eletrônica então não é que eu sei montar a placa de circuito eletrônico com trilha tudo eu posso até parar e montar mas aí tem um curso técnico específico para isso para o cara fazer isso mas eu tenho a visão do todo eu tenho a visão da parte eletrônica e da parte de programação agora claro tem um cara que tem a visão só de software aí por exemplo o cara que é específico de software aí talvez ele não entenda muito da eletrônica então nesse caso justamente eu vejo muito na internet a questão de cursos voltados com a programação e muitas vezes é bem específico o software por exemplo nesse caso aí chega o produto só para realizar a programação o programador só para realizar a programação depois do produto pronto ali ele não vê nada do produto e só o programa o programa vamos lá você está falando de um produto finalizado então se for um produto finalizado isso é feito tudo no fabricante é feito tudo no fabricante do hardware ao software a solução completa no fabricante então por exemplo uma Amazon ela vai fazer tudo e aí ela vai só vai sair da porta da Amazon quando estiver dentro da caixinha já com hardware e software pronto embarcado então o desenvolvedor tanto do hardware que é a parte física quanto da eletrônica da programação do software estão lá na Amazon então deve ter lá dentro uma estrutura que o cara monta o circuito e outro já está programando quando termina ele só vai apertar o debug e joga o software é isso a segregação isso tem a segregação mas como eu falei o cara que vai gerenciar ele precisa conhecer do todo ele vai pegar um projeto como um todo agora o cara que vai executar ele pode se especializar sim saber fazer só aquilo então o cara que vai se especializar entendeu beleza mais alguma dúvida não então que vai se especializar